A minha história com a igreja começou lá em Boa Vista, quando eu resolvi passar um período lá para esfriar a cabeça. Eu tinha acabado de me separar, aí certo sábado a tia do meu filho me convidou para ir para a igreja, fomos à igreja. Nesse dia justamente era o dia do Impacto, Esperança. Eu recebi esse CD do pastor Luiz Gonçalves, passei o dia inteiro estudando o restante do dia. Logo após que eu terminei de estudar, eu passei a noite inteira pensando sobre tudo aquilo que eu tinha ouvido e lido, confirmado por intermédio da Bíblia e tomei a decisão de me batizar, de procurar a igreja Adventista. Quando eu retornei a Manaus, eu ouvi falar do Novo Tempo, que era um canal muito bom, que era um canal que complementava já tudo aquilo que eu já tinha visto no CD, que seria bom que eu começasse a assistir. Assistindo ao Novo Tempo, eles, no final de cada programa, eles sempre falam, entrei no site, solicite a sua revista, é gratuita. Entrei no site, solicitei meus estudos bíblicos gratuitos e passei a estudar em casa. E também online, pela internet. Com o DVD e assistindo ao Novo Tempo e os estudos auxiliares que eu já havia solicitado pela internet, a minha curiosidade só aumentou ainda e aumentou mais ainda a minha vontade de tomar de fato a minha decisão e me batizar. Foi quando eu pesquisei na internet a igreja mais próxima, que tem um link lá, e eu descobri essa igreja aqui, a central da Cidade Nova. Foi quando eu comecei a trabalhar e todas as manhãs eu passava aqui pela frente, a pé. Eu fiquei admirando a nova fachada. Eu olhava para a fachada, olhava para o meu celular, olhando o horário para ir trabalhar, olhava para a fachada. Eu vi o símbolo da Novo Tempo também, que logo confirmou que eu já sabia. Nisso passou-se dez minutos. Quando eu vi o irmão Aragão atravessando com a Bíblia, logo eu comprei que ele vinha para a igreja e resolvi acompanhar ele. Era um impulso, estava me trazendo para a igreja. Muito forte, não é chegada a hora, você vai, você vai entrar e não adianta você lutar mais. Foi, é indescritível, não é? O Espírito Santo. Eu pedi a Senhor, Senhor, eu não acredito que eu estou aqui. Eu não acredito que eu tive coragem de entrar. Porque era um sentimento maravilhoso que eu estava sentindo. Eu estava me sentindo amada. Sentindo que alguém estava comigo. Apesar de tudo. Ele estava ali comigo, me confortando. E me abraçando, era como se ele estivesse me abraçando. Eu só chorava, eu não conseguia falar. Com tudo o que tinha acontecido nesse dia, ela ficou muito irritada, fez uma confusão muito grande, tentou me bater, tentou me espancar e me expulsou de casa. Que eu não chamasse mais ela de mãe, se eu passasse pelo lado dela, não era para eu nem olhar. Que eu nem olhasse. Que ela não tinha mais filha. E eu saí. No mesmo dia, eu tinha que sair de lá. Como nesse mesmo sábado que eu vim à igreja, eu deixei de ir trabalhar, no dia seguinte eu tive a notícia de que eu havia perdido o meu emprego. Então, além de não ter mais onde morar, eu fiquei sem ter como me sustentar, como me manter. Eu estava tranquila, eu estava feliz, apesar de tudo isso que estava acontecendo. Eu estava bem. Porque eu sabia que eu tinha feito a escolha certa. E que, por mais que eu estivesse passando por toda essa tempestade, no final eu vou ter minha recompensa. Tudo vai tomar o rumo certo. Tudo vai terminar bem. Foi quando o irmão Aragão chegou comigo e perguntou se alguém já havia ido lá comigo fazer estudo. Se eu já estava fazendo estudo e eu disse que não. E ele disse que então vamos fazer agora, vamos começar agora. Ao chegar na casa da Tatiana, eu com a minha esposa, eu fiquei impressionado. TV ligada no Novo Tempo e o que estava passando na Arena do Futuro. E nós terminamos o programa, ouvimos e nós começamos a estudar. No decorrer do estudo, eu entendi que essa menina sabia mais do que eu. Um monte de material da Novo Tempo, grande conflito, ela leu o grande conflito, a menina é muito entendida. E eu senti que não valia muito tempo ficar com aquela menina, porque ela sabia de tudo. É, a minha vontade era se batizar o mais breve possível. Quanto mais rápido eu concretizasse a minha vontade, aquele desejo imenso que estava em mim, para mim melhor seria. Foi inesquecível o dia do meu batismo, foi muito bom, muito especial. Maravilhoso. Hoje eu posso dizer que tudo o que aconteceu comigo era plano de Deus, estava nos planos de Deus. Desde o dia em que eu recebi aquele DVD, o dia em que eu passei estudando, a Novo Tempo, o dia em que eu passei em frente da igreja, fiquei admirando a fachada da igreja, pensando, lutando comigo mesma, se eu ia ou não, ia ou não. Eu creio que desde o início o Espírito Santo já estava tocando meu coração, a sementezinha estava desabrochando. Ele me quer aqui, Ele me trouxe aqui, Ele me escolheu. E eu sou muito grata por fazer parte da família Novo Tempo, da família Adventista.